E a clandestina o meu cacife, elas me chamam de Patife, já vem fazendo strip, arranco todas as suas griffes certeiras E aí galera, beleza? Aqui tá falando a Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA V galera E o mod de hoje é incrível mano, a gente tá com o Pack Hitchman, o que que é o Pack Hitchman galera? Como vocês estão podendo ver, estamos aqui com o Assassino 47 Hitchman, a skin completa, com direito até a código de barras na nuca galera Mas não é só a skin não, e é isso que é mais legal, pressionando o botão F12, vocês vão ver que surgiu ali ó, Missões de Assassinato galera Assim a gente pega um carro, vamos pegar uma arma bem assassino aqui, deixa eu ver que arma que a gente tem Eu não quero a pistola P não, eu quero a lenha de choque, eu quero, puta, mas nenhuma tem acessório né, caralho, eu esqueci disso Bom, então beleza, surge um carro de assassino, a gente com o Hitchman, e agora a gente tem que fazer missões aleatórias de assassinato Algumas pessoas vão ter armas, outras não, mas todas são remuneradas Então o que é mais legal é que assim, você que tá jogando a campanha, quer desenvolver o seu jogo, você pode fazer essas missões E de certa maneira, ela se... ó, bom, está aqui nosso alvo, está aqui nosso alvo senhores Vamos encostar o nosso carro por aqui ó, nosso alvo está ali, a gente vai andando agora misteriosamente Ah, olha a visão da primeira pessoa, que da hora, porque ele fica com a luva né, e a gente vai chegando misteriosamente O nosso alvo está ali ó, estou vendo o nosso alvo, ele está daquele lado, ele está distraído A gente vai se esconder meio que aqui atrás do poste, mirei Boa, já matamos o primeiro alvo, certo jovens? Aí agora apareceu mais um alvo, ali no cantinho esquerdo inferior vocês podem ver que, ah, falou ali ó O alvo foi eliminado com 800 dólares e um novo alvo agora valendo 700 dólares Ah, cara, é bem divertido, é bem feitinho o mod, tá? Ah, mas como eu falei, é um conjunto de dois, você vai precisar daqueles script hook e criar aquela pasta script E pressionar F12 pra começar a brincar de Hitman no GTA E além disso, você também pra deixar, acho que mais temático, mais legal O ideal é que você baixe também a skin do Assassino 47 A skin é necessária? Não, a skin não é necessária Do mesmo jeito que o mod também não é necessário né, mas é realmente pra dar uma mudada aí na experiência do jogo do GTA E também pra gerar essas missõezinhas divertidas aí, diferenciadas Pra que você possa variar o seu conteúdo em game Às vezes até levantar uma grana também Porque mano, vocês viram, eu matei um cara mó fácil do outro lado da esquina ali E levantei 700 doleta, então não dá pra reclamar Deixa eu ver se o radar de alguma maneira funciona Segura a caixa, não, 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 não Não dá O radar não funciona pra essa paradinha Mas a gente vai chegar lá e vamos mandar mais um assassinato Só que eu queria assassinar com classe, entendeu? Não queria assassinar de qualquer jeito não Eu vou passar aqui por dentro Passa por essas quebradinhas aqui ó E agora vamos, mano, vamos fazer ritmo né Porque ritmo é um bagulho da hora, do ritmo é você pegar a posição certa e tal O nosso alvo ó Cadê o nosso alvo? O nosso alvo está por ali É um daqueles caras ali ó Eu não faço ideia de quem que é o nosso alvo A gente vai encostar o nosso carro por aqui Mano, é uma galera, é alguém que está ali ó Vamos, vamos analisar os alvos galera Vamos analisar os alvos Eu quero o rifle de precisão pesado aqui Coloquei, fiquem calmos Mano, tem três caras ali ó É um desses três né Opa É ele? Não mano, fodeu Meu alvo vai correr Puta que pariu, matei o cara errado mano O cara está fugindo véi Fudeu, fudeu Corre Corre ritmo Você não costuma perder alvos ritmo Não vai ser hoje que você vai perder Cadê? Ele está por aqui ó, meu alvo Ele está correndo, ele está correndo Ele está correndo, ele está correndo Ele está correndo É esse carinha aqui ó Oh my Beleza Caralho, agora se liga a recompensa do próximo alvo Mano, 70k Puta merda Mas mano, 70k o cara vai ter proteção A polícia está atrás de mim A gente vai tentar concluir esse job aqui mano Ao estilo GTA Ao estilo GTA Não ao estilo Hitman Que aqui é correria, Alec Hitman era um jogo muito foda né Eu gostava pra caralho de Hitman Eu não cheguei a jogar os últimos não Mas os primeiros eu joguei e era sempre muito louco Você pegar a roupa da galera Jogar os cadáveres Fazer armadilhas Era muito da hora né mano É um jogo que eu gostei Não sei se vocês gostaram do Hitman Eu gostei pra caralho Vamos lá Eita porra, cadê esse cara? Caralho, o cara acha que se pá tem escolta O cara se pá tem escolta Eita E eu sou ruim pra caralho Sai da frente todo mundo Eita porra, a polícia atrás de mim mano Eles já descobriram que tem um assassino na cidade velho Troquei de game Como é que chama quando rola uma troca de... De... É... Na Inception É... Crossover Crossover de Hitman e GTA aqui rapá Eita porra Tá, dá a volta ali pela frente Tem mais uma ruazinha ali para fugir Caralho, tem uma ponte aqui que talvez me ajudasse A chegar lá mais rápido É essa aqui ó Que eu quero Fiz aquela voltinha Beleza, estamos indo na direção do meu alvo ali senhores Ele está ali na frente E a polícia está toda atrás de mim velho Caralho, eu preciso muito fazer o Estilão GTA esse aqui Para ficar da hora Bomba adesiva Cadê o alvo? Oh my Ó Opa Peguei Uou Eu na verdade devia ter armado a bomba de proximidade E assustado eles Ia ser mais legal né Bom, já apareceu um novo alvo de 17 mil Se não me engano são 12 alvos diferentes Cada um com um valor E cara É um mod bem divertidinho mesmo Eu gostei bastante No caso aqui eu estou jogando com o Trevor Por causa da skin do Hitman tá Mas não necessariamente você precisa jogar com o Trevor Você pode jogar com qualquer outro personagem Ativar o mod De qualquer maneira Jovens Então é por aqui que vamos terminando Como eu falei todos os downloads estão na descrição Cada mod tem a sua instrução específica Então leiam E lembrando Se você for instalar mods Você não pode jogar online Então tenha plena certeza do que você está fazendo Beleza pessoal Vamos terminando por aqui mais esse vídeo Se você gostou Não esquece de avaliar Deixando aí o seu joinha O seu favorito E se inscrevendo no canal Para muito mais conteúdo Jovens Vocês já sabem o que eu quero fazer né Vocês já sabem o que eu quero fazer É a minha brincadeira de todo jogo Ah mano Mas eu vou morrer cacete Eu na verdade Eu queria puxar aquele cara pra cá Mas não vou conseguir Tá muito longe Ah que merda hein Que merda vocês hein Seus caras chatos Seus policiais shotos Não vai mesmo Olha que bosta Vamos explodir todo mundo então Beleza pessoal Muito obrigado Um abraço do Patof Até a próxima Olha um caminhão ali Um caminhão ali ó Peguei o caminhão Peguei o caminhão Deixa eu montar uma base aqui Uma base secreta do Hitman viado Eita porra Ali ó aqui ó Pega 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 Não peguei Tchau Até isso aí pessoal Chega Um abraço do Patofim Até a próxima E valeu Tchau 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 Tchau